Vem na palma da mão O que falar? Você O nome desse orixá Tá gravado na história Eu não posso mencionar Liberado Foi criado Tá escupido na mente Muito ali na minha consciência Gerado Vou cantar no meu infé A palavra justa de um rei No seu público candomblé Você Ou se O nome desse orixá Se você ainda não sabe Agora eu vou revelar Falar no Araqueto Diz Araqueto Falar no 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 Araqueto Alô, dona fera! Alô, mestre senaque! Alô, 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 alô! Alô, 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 alô! Alô, 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 alô! Alô, 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 al Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, e ative o sininho. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, e ative o sininho. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, e ative o sininho. Se inscreva no canal, 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 se Toda a noite até enloquecer Com esse ritmo de ritmo a cair Bailamos, bailamos Primeiro uma meia-vuelta Agora a volta inteira Com as chicas e os chicos Bailamos, bailamos A pegaditos para cima A pegaditos para baixo Hoje é a fiesta aqui, é a fiesta lá Bailamos Canta esta canção E ponte feliz De este coração Cantamos tu e eu Óyelo, siéntelo Que sabroso que está este ritmo Oye, bailamos E disfrutamos Que rico sabor Mi ritmo te doy Hasta el amanecer Bailando Hasta enloquecer E tu Conmigo Hasta el amanecer Contigo bailaré Toda a noite Hasta enloquecer Con esse ritmo a cair Bailamos, bailamos Primeiro uma meia-vuelta Agora a volta inteira Com as chicas e os chicos Bailamos Bailamos, bailamos A pegaditos para arriba A pegaditos para baixo Hoje é a fiesta A fiesta Bailamos Vamos para bailar Vámonos a disfrutar Que nos vamos a gozar Bailamos, bailamos Primeiro uma meia-vuelta A pegaditos para baixo E a fiesta A fiesta Então, vamos para bailar A fiesta A fiesta Obrigado.